Eu sei que está doendo, eu sei que está sofrendo Mas ainda há esperança para sua história Quem te garante é quem está falando agora Fui eu quem fiz com o cajado, se abriu o mar Cada vitória ao meu povo eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, filho, que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar esta ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demoro Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito não Fui eu quem fiz com o cajado, se abriu o mar Pra dar vitória ao meu povo eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, filho, que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a sua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar esta ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a sua história Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demoro Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito não Acalma agora o teu coração Falo contigo aqui nos versos da canção A tua história tá na palma da minha mão Ninguém vai apagar o que eu escrevi Se alguém falou que não estou dizendo sim Acaso existe impossível para mim Tem uma vírgula pro teu ponto final Não temo te amar, filho, estou aqui Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar esta ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demoro Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito não Seu jeito não Seu jeito não Seu jeito não